Agora deu certo! Perfeito agora! Vamos lá? Vamos lá, vamos lá! 1, 2, 3 e já! Vai! 1, 2, 3 e já! Chá que tirou? Não, bateu, bateu! Olha lá, falei que bateu, mas... Não, não bateu! Que chato, hein, cara! Falei que bateu! Aí, vai! 1, 2, 3 e já! Pula de novo, pula de novo! Pelo amor de Deus! Agora foi, pelo amor de Deus, hein! Ae, agora pegou! Vai ver! Vai ver? Foi no Facebook que a gente copia! Nossa, eu tô... Vamos ver! É! Vai até assim, ó! Eu acho que não ficou legal quando tem...